Então vamos lá, do Exótica 4, uma música que vem sendo muito pedida Chama-se Vida Chama-se Vida Chama-se Vida Chama-se Vida Toda coisa que já passei, coisas que você nunca reparou Mas não é motivo para se assustar, partir da vida Só espera Grita, vai te levar Grita, sem você vir Grita, vai se resolver Grita, faz parte da vida Tudo que você lutava pra perder O cheiro do seu medo Tudo que você tentou e foi clara Já não tem mais medo Fale tanta coisa que já passei Coisas que você nunca reparou Pois não é motivo de ser susto Grita, só espera Grita, vai te levar Grita, sem você vir Grita, vai se resolver Grita, só espera Grita, vai te levar Grita, sem você vir Grita, vai se resolver 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 Música Pode ser que você seja o seu problema Pode ser que você seja o seu lugar Mas eu acho que isso tudo vale a pena Faz parte da vida, só espera Vida, vai te levar Vida, sem você ver Vida, as vezes não vou Vida, faz parte da vida 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 Vida, faz parte das coisas Vida, faz parte da vida raw